Fala gordinhos e gordinhas aqui quem fala é o Gordex e hoje com Pura Adrenaline 2.0 GTA Online Roda a vinheta e a gente volta na escolha dos carros, beleza pessoal? Até daqui a pouco Fala seus lazarentos, voltamos aqui para escolher o carro Eu para variar eu vou de Endit e vamos ver a cara dos amiguinhos Ah, cadê Boiola? Que maluco? Ah, o Boiola maluco Ah, você não me engana não, hein? Ah, lá vem esses caras com a porra da roupa transparente Da putaria toda Vamos lá pessoal Vamos ver o que dá para fazer aqui Vai começar o casamento Três, dois, um É, não deu certo não Vamos lá, duas voltas Vamos ver se vai rolar adrenalina mesmo aqui Vai doido Fila da puta Ah, mentira isso Ah, bom, tem aqui ó Ah, tá bom, tô em sétimo, olha que joia Quarto Tô melhorando Agora vamos, vai, vai Vai, menino Be dedo, be dedo Be dedo, be dedo Terceiro Só embalar que é alegria Ah, mas aí não, não me fode Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Tem que vir mais pra cá agora Vamos ver se vai dar Ó, o que me consola é que tem alguém em último e não sou eu Caralho, puta cagada, viu Bom, mas é muito azar, né Vai, vamos, vamos filho, vamos filho Nossa, o pessoal já sumiu já Outra, outra porra dessa Ai, não Vamos, gordex, meu filho Be dedo, be dedo Ó, be dedo Be dedo, be dedo Ó, tô vendo um Zé Ruela ali Dá tempo Caraca Oh, fela da gaita Nossa Peguei Tô nem calço, hein, filhão Aê, já era, quinto Nossa, os caras tão muito longe Vamos ver se eu acerto agora Porra, mas não, filho Por que Não Boa, não explodiu Vambora Nossa, só vem a negada voando Será que dá pra melhorar essa posição aqui? Acho que porra nenhuma Aê, aê, ó Ah, filhão Ah, mas aí você me fode, né Ó, manobrando e Sucesso Da dela Segundo Ô, louco É muito top Aqui não precisa muita Velocidade Que senão eu atravesso Lá na casa do cacete Tá chegando, não Aqui fora tá pouco É só manter Só manter Ó, e ter essa outra Porreta aqui Ai, acertei O Soberano Caralho, pra quem tava em Penúltimo Ô, mas é burro, hein Penúltimo Até que tá bom É, não teve tanta Adrenalina assim Que nem eu tava esperando Viu? Podia ter sido melhor Né? Mas beleza, galera Se vocês curtiram Dá um Um joinha aí Não esquece de se inscrever No canal Beleza, pessoal? Até a próxima